Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Gabrieli, Rosana, mãe de Vitória, pede advogado para procurar a polícia e faz confissão aterrorizante. O caso Vitória Gabrieli, a menina de 12 anos que saiu para andar de patins na cidade de Araçariguame foi encontrada morta após oito dias e ainda está sem solução. Durante todo o período, familiares, amigos, vizinhos, conhecidos e a polícia buscaram por informações sobre o paradeiro da menina. Desde então, as investigações ficaram mais acirradas. A polícia trabalha com várias hipóteses. Há rumores de que adolescente pode ter sido morta por vingança ou até mesmo por engano. A dor da família de Gabrieli é imensurável e para piorar a situação. Rosana Guimarães começou a ser acusada nas redes sociais de participar do assassinato da filha e passou a ser ameaçada. A mãe de Vitória procurou a polícia para denunciar as ameaças que vinha recebendo. Apavorada e ainda mais martirizada por causa do teor cruel das mensagens, Rosana chegou a cogitar a possibilidade de mudar de cidade, mas não o fez, por não ter condições financeiras. E aí, o que você achou? Deixe o seu comentário. Obrigado.